Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem e aí, né, de me acompanhar, eu limpando aqui o meu freezer, gente, eu vou dar uma limpada no meu freezer porque eu deixei todo organizado, né, porque meu esposo sempre compra a carne assim, né, então tá chegando no Natal, então ele vai estocando as carnes, né, gente, e juntou gelo, gente, aí tem que limpar, e eu quero que vocês me acompanhem aí o primeiro passo que eu vou fazer, gente, é pegar as carnes, né, que tá no freezer, jogar tudo pra geladeira, né, pra não se congelar nem nada, né aí eu vou se congelar pra depois limpar, né, eu quero que vocês me acompanhem aí direitinho, tá bom? Então, bora lá, gente, não vou ficar falando muito, não, e bora pro serviço, vou mostrar pra vocês, né, como que tá de gelo, o freezer, né aí eu vou, em seguida eu vou tirar as coisas, tá certo? Então, gente, aqui é o freezer, pra vocês verem, ó, como que eu falei que tá de gelo, ó tá vendo? Vou tirar essas coisas daqui, né, pra gelo, nem tá abrindo aqui, gente, por causa dali, ó, no gelo, aí eu vou limpar tudinho, viu? Tirar as coisas daqui, aí eu vou jogar tudo pra geladeira aqui, gente, ó, porque, ó, já docei aqui um pouco de espaço, né, aí eu vou jogar tudo aqui, a carne, tudo pra cá, né, aí vocês me acompanhem aí, que eu vou ajeitar aqui tudinho, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E a gaveta meio que é aberta e cria gelo, né? Aí, desculpa aí, gente, a claridade, né? Deixa eu fechar aqui, gente, porque já liguei ela, né? O freezer. Gente, eu só falo geladeira, é freezer, gente. Eu tô limpando. O que eu limpei, gente? Ai, como eu sou atrapalhada. Então, gente, ó. Então, meninas e meninos, já terminei de limpar meu freezer, né, gente? Gente, gente do céu, vocês viram que eu falei só geladeira, geladeira, geladeira. Nunca freezer, né? Ai, fazer o que? Eu sou atrapalhada mesmo, né, gente? Espera aí que vocês gostam aí do vídeo, gente. Me desculpa a claridade, né? Por causa da janela ali que eu falei, né? Do corredor. Aí pega muita claridade, né, gente? Aí não tinha como eu colocar o tripé, né? Pra ficar na melhor posição, né? E já deixou o like. Já se inscreveu no canal porque tá chegando agora, gente. E é isso aí, gente. Não vou ficar falando muito não, como sempre, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu, gente? Espero que vocês gostem aí do vídeo, tá?